salve rapaziada mais um vídeozinho do jefe da bandit galera vamos fazer um teste agora na cbr do março da moto março motorciclo acho que é uma cbr 929 2001 a moto impecável galera não consegue ver aí ó mandou pintar as rodas pegou recentemente aí março parabéns pela motoca tá aí a moto aí moto linda demais cbr que tem história né vamos fazer um teste nela aí galera rapaziada não sei como é que tá o ângulo da câmera aí ó e olha esse ronco pesada o ronco top demais se é louco tio vamos andar na cidade aí e ficar esperto com os radars aí né você tá ligado o bagulho é loucos ó a motoca é linda demais cara parabéns março e tá nova né pelo ano né tá com 48 mil km tá novinha o carburador na neto bagulho vai em o 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 Vem com o Ricardo. Ricardo, cadê a S-Head, Ricardo? É em casa. Tá louco? O cara é muito... O cara tem uma S-Head e vende o CB300. Nada contra, mas eu viria de S-Head, velho. Eu tiraria até umas 10 carretas da garagem pra andar de S-Head, velho. É de agora. É de agora. É nada. Isso aqui deve ser top na BR, tio. Vamos descer reto? Sim, sim. Isso aí, rapaziada. Vamos ali com o Ricardo ver o macacão ali que ele tá comprando. Eu vou aproveitar e fazer um videozinho aqui pra vocês. Certo, rapaziada? Não vou fazer um video muito longo, não. Fazer em partes aí pra não ficar um video chato, né? Esqueci de dividir pro Marcio. Quanto você vê que a moto tem, galera? Tomei por fora aí, ó. Mas é a minha primeira vez na moto dessa aqui, galera. Viemos aí fazer uma lavagem, personalizar no Marcio. O Bandit tá lá, o Marcio tá lá. Vamos pra nós. O Alex tá fazendo a filmagem pra nós lá. Certo, rapaziada? Fazer um videozinho top pra vocês. Faz tempo que não veio no Marcio, hein? Tô, rapaziada? 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 Pega a visão, Tio Zou. É louco. Com a esperto toleira, tem bastante radar, hein? Galera, moto levinha, hein? Eu acho que é... É mais leve que a Bandit, cara. A Bandit é pesadona, Tio, mas... As marchas bem longas, cara. Como é que tá o ângulo da câmera? Como é que tá o ângulo da câmera aí, tá bom? Espero que esteja ótimo, galera. Olha que levinha, cara. Tá gravando? Não toca mais com a temperatura. Da hora o marcador de temperatura, cara. Que geralmente essas motos mil, cara, esquenta pra caramba, hein? A ideia delas aí é acelerar, cara. Acelerar dela a baixa temperatura. Tá segura. Tá aí, senhor? Valeu. Beleza? Aí, Marcos. Basta ser uma toca pro CEP, ó. Forte. Hã? Forte. Forte, hein? Você viu lá subindo? Carburada, velho? Você anda pra caramba. Abraço. Tchau, tchau. Tem que voltar por lá, Ricardo. Ali não tem saída. Tem, né? Vamos pegar ali, ó. Não precisa voltar. Lá. Põe aí vintão pra garantir o rolê, galera. Vintão dá nem pro xer, tio. Acho que tá... Vamos por aqui mesmo. Vintão. Que Deus nos livre dos radares. Amém. Não sei como é que tá o ângulo aí. Eu vou dar uma baixadinha só pra ver o meio que com o ângulo. Cara, que moto leve. Falar pra vocês. Marcos aí é o lavador oficial da Bandit. Tinha uma CBR 500. Agora tem a CBR. Da hora, cara. Eu gosto de ver meus amigos conquistando suas coisas. Progredindo na vida, cara. Eu fico muito feliz, meus amigos, cara. Dá um pouquinho friozinho aqui em Toledo, velho. Tamo sem casaco aí. Achamos que ia tá... Aí eu sou do Yamaha aí, ó. Tem café aí. Ficaram sem entender nada. É, rapaziada. É novo no canal? Se inscreve aí. Dá uma força pra nós aí, pô. Me ajuda a chegar a 5K aí, velho. Tá faltando pouco, hein. Tá faltando pouco, galera. Me segue aí nas redes sociais aí. Me segue no Instagram. Acompanha as stories top aí que a gente faz aí. Me segue lá no Facebook também. Ó, tem um radar bem ali, tá? Tem, lá. Fica esperto. Aqui é 60. Tem até a alcinha pra mulher segurar aqui, ó, louco. Isso aqui é importante, hein. Tamo passando a frente do shopping. O Ricardo tá levando nós lá. Ele quer olhar o macacão. Eu já aproveitei a viagem pra vir junto. E gravar um vídeo do CBR, né? Onde que é, Ricardo? Que rua que é, Ricardo? Que rua que é? É nessa outra ali, vira. Pra esquerda? Pra esquerda. Ah, tá. Vai umas 10 quadras pra baixo ali. Aí eu vou olhar de novo aqui. Aí vira só uma ali. Sabe ir lá no mar depois? Sabe ir lá no mar depois? Eu? Não. Depois a pega por fora. Beleza? É, galera. Vamos gravar uma visão na BR, hein. Você é louco. Olha lá, este cara com essa BR zona, hein. Mas aí, vamos tomar cuidado, né? Tamo sem proteção aí, ó. Sem jaqueta, sem luva, sem nada. Márcio já nega motoco pra nós, hein. Desculpa, Márcio. Me perdoa. Tiozão cortou a frente. Bem... Aqui. Tiozão cortou a frente. Bem na moral, né, tio? Você é louco. Subiu? Subiu. Que é meio perigoso aqui, né, velho? Carro. Bagunção de motoco aqui. Isso aí, rapaziada. Vamos pegar um trechinho de BR aí pra ver como é que é a máquina. Já como o Márcio liberou, né? Vamos aproveitar. Alô, tiozão! O bagulho voa lá mesmo, tio. É, é mil, né? É, louco. Ó nóis esticado no bagulho aí. Nossa, mano, tá voando na areia, louco. Sem jaqueta é muito desconfortável, galera. É, louco, mano. Camiseta sobe, né, louco? Muito desconfortável. Vambora! Olha a frente, tiozão, deixa eu mais passar. Olha só. Vamos esperar o Ricardo. Vamos esperar o Ricardo. Chegou a subir a camiseta, louco. Cara, anda demais essa motoca, louco. Os 4 litros que eu coloquei, já foi, galera. Deu nem pro cheiro, garanto. É nada, motoca. Nem deve beber tanto. Tá gravando, tá gravando, hein, xô, loucão. Cara, o motoca é leve, hein, tio? Que da hora, Márcio! Tá gravando, tchau, 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 tchau. Eu tô pensando em bolar uma trollagem aí com o Márcio aí, rapaziada. Já que eu tô com a moto dele, que eu não peguei o documento, né? Eu vou deixar a moto dele encostada em algum lugar. Vou falar, Márcio, levaram a moto, tia. Nossa, que trollagem vai ser muito foda. Muito pila da puta, trollagem aí. Desculpa palavrão. Será que eu faço isso? Bagulho é forte demais, louco. Galera, vou deixar a moto aqui. Vamos tentar trolar o Márcio, tá? Vamos falar que levaram a moto. Confere aí. Vamos ver se vai dar certo, hein, cara? Galera, falei com a mulher dele agora um pouco, que eu treinou na rua. Falei que ia... Trollar o Márcio. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, cara. Eu quero ver ele nervoso mesmo, cara. Porque nós demoramos um pouco pra chegar, né? Nós tava olhando o mocacão, né? Tamo chegando, rapaziada. Tamo chegando. A bandida tá pronta já. Isso aí, para aqui, para aqui, para aqui. Márcio do céu. Márcio. Ah, chegou. Levaram a moto, velho. Olha. A polícia levou a moto, cara. Eu adoro. É, mano? Eu tava parado ali no macaqueão lá, velho. Eu tava parado ali no macaqueão lá, velho. O policial parou, bolhou. Olhou o iluminador e falou assim, Cadê a moto dessa moto aí? Falei, cara, não tá comigo não. Ela é moto de um colega meu. Ah, mas é mentira. Ó, mas cadê a moto ali, velho? Escondeu aí, tá doido. Ó, não viemos com a moto. O Ricardo me trouxe ali, ó. Isso, tamo um pouco, cara. Falou assim, cara. É só que esconderam. Márcio, velho. É só que eu vou comendo pra pegar a moto, cara. Falou. Tá na onde? Não sei, velho, cara. Onde o que eu falo aqui? Não tô brincando, velho. Ah, não dói. É sério, mano. Eu tô nervoso, cara. Onde que é o pátio aqui? Vamos lá pros caras. Onde que é que prenderam a moto? Prendeiro, cara. Eu tava lá. Em que lugar que a gente tava olhando lá? Era da... É do lado, velho. A gente tava olhando a macaqueão, né? De repente passou uma viatura. Deu eu a macaque, assim, Cadê o documento dessa moto aí? Eu falei, não tem? É do colega meu? Deixa eu guardar. Tá, então. Não, não, não. Deixa eu guardar. Ah, para, velho. Márcio, eu não tô mentindo, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem uma mão em pé. Meu Deus do céu, velho. Mas não pediu pra onde que mais levaram a moto o que? Não, o outro policial pegou, montou e levou a moto. Mas quem, cara, policial... Ah, eu nem conheci ninguém aqui, velho. O cara ainda falou, cara, por isso que ele passa bastante, velho. Caralho do céu, velho. O que é que ele tem o seu esporte? Caralho do céu, velho. Ele tá nervoso demais. Caralho do céu. Tá nervoso demais, cara. Tá nervoso demais, cara. Vai lá pra cá. É nervoso. Vamos descer lá? Não, 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 não. Vamos descer lá. Vamos descer lá onde? Não sei, vamos descer lá onde. Eu não sei onde é o batalhão. Vai comigo, ele, amor. Vamos com ele. Vamos comigo ali, rapidão. Está acabando a bateria da câmera, galera. Está acabando a bateria, cara. Vamos lá, Marcio, rapidão. Galera, eu vou levar ele lá na moto. Vamos lá. Era aquele slogan, acho que era. Ô, Marcio, essa moto aí, Marcio. Caiu no trollagem, Marcio. Aqui, ó, manda um salve. Está aqui, ó, Botoca, velho. Eu imaginei isso. Está aí, mano, é brincadeira. Ai, ai, Marcio, te peguei, caralho. Vamos lá, com a Botoca. Ele ficou bastante nervoso, galera. Que massa, caralho. Nunca deu certo a uma trollagem igual essa. O bicho é doido, mano. Esse ficou nervoso, tio. Quero lá captar a reação dele. Não acaba não, bateria. Ô, Marcio, como é que está o coração aí, velho? Ah, está vendo eu fazer o quê? Ei, você... Eu só estava muito bom. Você acreditou? Você acreditou? Quando? Ai, ai. Você deu uma mancada, o salário falou, ó, não liga pra ninguém. Vai, eu só, mano. Você não ia passar lá no pátio, não? Aí, rapaziada. Feito o videozinho aí, deixa o like pra nós aí, pra fortalecer. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.